Olá, tudo bem? Maravilha! Um prazer estar aqui para convidar você para se cadastrar no Guia Comercial Top 10 São Lourenço, o guia que oferece descontos de 1 a 40% em todas as suas compras. Olha que legal! Hoje você pode comprar produtos e serviços de várias empresas aqui da cidade. Você pode comprar com descontos em anúncios em revistas, borracharia, cabeleireiro, centro automotivo, desenvolvimento de websites, disque lanches, portiflute, livraria, loja de antiguidades, loja de calçados, loja de celulares, loja de moda feminina, loja de móveis antigos, loja de móveis usados, loja de presentes, loja de roupas e acessórios, enquitandas, restaurantes, pedras decorativas, pizzarias, postos de combustíveis, sacolão, salão de beleza, serviços de filmagem, serviços de maquiagem e serviços em agência de publicidade. Em breve, novos segmentos empresariais para você economizar ainda mais. Agora, para receber a cartela de cupom de descontos gratuitamente em seu e-mail, é muito simples. Primeiro, acesse o site que aparece no seu vídeo. Segundo, clique na opção do menu Guia Comercial Top 10 e selecione a opção Cadastre-se Gratuitamente. Terceiro, preencha seu nome e e-mail no formulário e clique no botão de confirmação. Prontinho! Agora você pode acessar sua conta de e-mail e salvar a cartela de cupom de descontos no seu computador. Outra coisa, você é um empresário e a sua empresa ainda não está no Guia Comercial Top 10? Então acesse o site que aparece no seu vídeo e clique na opção do menu Fale Conosco. Depois de enviar sua solicitação, a gente agenda uma apresentação. Guia Comercial Top 10 São Lourenço. Especialmente pra você! Guia Comercial Domicários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?